Música Olá, sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. O Canal do Sertão começou a ser construído em Alagoas em 1992 pelo governo do Estado e mais tarde passou a integrar as obras do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, do governo federal. O projeto é dividido em oito partes, sendo que quatro foram finalizadas entre 2013 e 2021. Agora o governo federal anunciou o início das obras do quinto trecho, que vai beneficiar 19 municípios alagoanos e cerca de 280 mil pessoas. Segundo o governo federal, os trabalhos devem ser concluídos em dezembro de 2026 e terá 250 quilômetros de extensão. De acordo com o decreto do governo do Estado de Alagoas, publicado em outubro do ano passado, a gestão do trecho 5 do Canal do Sertão passará a ser de responsabilidade da Companhia de Saneamento de Alagoas, a Casal, a partir de janeiro de 2025. Para conhecermos as novas atribuições da Casal no trecho 5 do Canal do Sertão, recebemos nos estúdios do Alagoas em Pauta, Laura Petri, vice-presidente operacional da Casal. Laura, seja muito bem-vindo ao Alagoas em Pauta. Obrigada por conversar com a gente mais uma vez. Obrigada, Daniela. É sempre um prazer estar aqui. Laura, comenta aqui para a gente, conta para a gente, qual será o maior desafio da Casal à frente da gestão do trecho 5 do Canal? Então, a Casal, conforme o decreto anunciado pelo governador, assinado pelo governador no final do ano passado, ele estabeleceu, então, que o Canal do Sertão, todo o Canal do Sertão, os 130 quilômetros que já estão construídos e mais os 27 aí que vêm pela frente, eles vão ficar a cargo da Casal fazer a gestão e a manutenção. Então, o que isso significa? Todo o processo de cadastramento, conhecimento desses usuários, a parte da manutenção em si do canal, porque o canal, a gente tem que providenciar o perfeito funcionamento desse canal. Então, nós temos lá sistemas de bombeamento, nós temos as estradas para preservar de acesso, a própria estrutura do canal. Então, todos esses procedimentos, essas obras e esses insumos, a gente precisa agora mensurar, organizar, para poder fazer essa gestão aí de acordo com o decreto estabelecido. Entendi. Além disso, vocês vão organizar também o uso da água, não é isso? Como é que vocês pretendem organizar isso hoje, nesse momento? Porque uma das principais atribuições da Casal será a água, que será fornecida para essas pessoas. Como é que está funcionando hoje e o que vocês pretendem fazer para melhorar a prestação desse serviço? Até o final desse ano, toda essa parte de uso da água, ela estava sendo realizada pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Índicos, a SEMAR. Então, agora, com essa função da Casal, nós estamos querendo conhecer esse usuário. Então, se você pegar o projeto lá no começo, quando o canal começou a ser estudado e estabelecido, foi-se pensado em 90% dessas águas do canal ser usadas para irrigação. Então, o que a gente tem hoje lá? O pessoal da Casal, eles percorreram ali todo o trecho do canal que está construído hoje, eles fizeram isso nas últimas semanas. A gente identificou 1.529 tubulações que já estão utilizando a água ali do canal. Então, a gente precisa conhecer esses usuários. A gente precisa entender o uso que eles estão dando para essa água, quem são, qual é a vazão. Tudo isso a gente precisa fazer para a gente entender esse uso e também para poder dimensionar e mensurar e também se preparar para os próximos usuários também que vão ter, porque a gente sabe que não vai ficar só nesses usuários que tem atual. E esse cadastro que ele foi feito, ele é um cadastro que está um pouco defasado. Então, a gente precisa atualizar. Nós sabemos que tem alguns cadastros que foram solicitados um uso da água, uma vazão muito grande e hoje pode ser que eles não estejam mais usando essa vazão. Ou ao contrário, eles podem ter pedido para uma vazão pequena, mas teve uma expansão, aumentou a produção ali da sua propriedade e vai precisar de mais água. Então, a gente precisa realmente entender para dimensionar corretamente esse uso do canal. Hoje, esses usuários não pagam por essa água? Não, hoje não. E os próximos usuários terão que pagar por essa água? Na verdade, todos os usuários vão ter que pagar. Isso a gente está fazendo todo esse estudo. Esse pagamento é uma consequência futura que vai ter. Então, hoje, nós estamos entendendo esses usuários, nós estamos conhecendo os usuários, nós estamos também dimensionando todas essas necessidades para o canal estarem em funcionamento. E aí sim, a gente vai estudar essa cobrança desse uso. Essas 1.529 tubulações que vocês mapearam, elas vão permanecer ou vocês vão promover novos acessos para que as pessoas continuem recebendo a água? Então, o trabalho da Casal, ele é dar o acesso, dar o direito de uso para o proprietário. Então, você tem um terreno e você quer começar a utilizar água para fazer a sua produção agrícola, para fazer dessedentação de animal, o que seja, você vai pedir, você vai entrar com esse pedido na Casal para você poder usar essa água, certo? Então, esse pessoal que já tem lá, logicamente a gente vai ter que adaptar essas ligações, essa tubulação que está ali. E por quê? Porque a gente tem que preservar o canal, né, Dani? Então, a gente está lembrando que o papel fundamental da Casal nisso tudo é que o canal, ele funcione, né? Ele funcione e ele tem uma vida longa, né? Então, para isso, a gente precisa fazer essa manutenção. Então, a gente não pode deixar se deteriorar. Nem as placas ali de concreto, né, que fazem o caminhamento, nem as bombas, elas têm que estar funcionando perfeitamente. Os acessos, vegetação, a gente tem que ter um pessoal ali para fazer a vigilância também, para garantir que o uso seja o adequado, né? A gente não pode deixar, por exemplo, o pessoal tomar banho ali no canal. É isso que eu percebi, né, buscando informações sobre o canal, que teve casos de animais que morreram afogados ali tentando beber água porque não tinha acesso à água, né, no sertão. Crianças, adultos que morreram afogados no canal porque foram tentar tomar banho. Quer dizer, vocês terão ações de mitigação desses riscos no entorno do trecho 5 do canal? Vocês vão ter vigilância? Ou vocês vão ter uma espécie de grade? Enfim, alguma coisa que consiga mitigar esse problema? É, sim. Gradear um canal é impossível, né? É impossível, eu imaginei, mas, né? Tem furto, né? Então, assim, são 250 quilômetros quando o canal estiver dos dois lados. Então, são 500 quilômetros de secar. E nós fizemos várias visitas a canais de irrigação pelo Brasil, né, para conhecer como é que eles fazem, né, com relação à cobrança, com relação à manutenção, aos usos. A gente foi mesmo fazer uma imersão aí nesses locais. Nenhum seca. Nenhum coloca seca, nenhum coloca essa proteção. Por quê? É vigilância. É vigilância. Então, você tem que ter vigilância 24 horas. Você tem que ter uma vigilância que pode ser, por exemplo, por câmeras, mas você também tem que ter a ronda. Claro. Então, aí, para você inibir mesmo o uso indevido dessas águas do canal. E tem também, como você falou, de vegetação, né? Tem o surgimento de baronesas, por exemplo, que entopem as bombas. Raízes de plantas que não deveriam estar ali naquele entorno, né? Então, isso também é um problema que vocês precisam mitigar, né? É um problemão, porque ali na captação, né? Então, a captação do sistema é no Xinguó. Então, a gente capta a água do Rio São Francisco ali, através de bombas muito grandes. E essas bombas é que levam a água para o canal e dali ele segue por gravidade aí em toda a sua extensão. Então, esse represamento que a gente faz da água ali no Rio São Francisco, para a gente fazer esse bombeamento, ali, infelizmente, tem um acúmulo de baronesa, né? E isso é poluidor, né? Então, ele está ali, porque tem matéria orgânica, ele está ali, ele se prolifera muito rápido. Então, se você não tem uma prevenção eficiente ali de tirar logo que surge, vai ficando um problema muito grande ali para você conseguir sanar. E o que eles fazem? Eles entopem as bombas, né? Essas bombas são caríssimas. Não são bombas que a gente tem aí de prateleira, que a gente diz, né? Então, são bombas que levam anos para ser produzidas, né? A gente tem o caso lá da captação de pão de açúcar, que é o mesmo caso. Foi um ano para construir as bombas. Então, não são bombas simples de fazer. Imagina quebrar uma bomba dessa, porque a gente não está fazendo a manutenção correta na entrada ali do sistema. É, eu imagino. E a água que vocês vão fornecer, não é uma água potável, né, Laura? É só para irrigação, né? Exato. Ela é uma água que nós chamamos de água bruta, né? É uma água sem tratamento. Então, ela tem os usos próprios para ela. Então, ela não pode ser usada, por exemplo, para consumo, né? Só a menos que você faça o tratamento dela. Então, se você quiser pegar essa água e daí você tem que ter um tratamento dentro da sua propriedade para você poder usar ela para consumo humano. Então, as pessoas têm que ficar muito atentas, porque é uma água que você não pode cozinhar, nem tomar banho, né? Exatamente. Ela é apenas para irrigação. Exatamente, correto. É muito importante fazer esse registro aqui, porque as pessoas pensam, vai chegar água na minha casa, vai chegar água tratada e tal. E como é que você pretende cadastrar essas pessoas, os 1.529 pontos de irrigação? Nós temos unidades de atendimento da Casal, então nós estamos fazendo uma campanha muito grande, né? Estamos aí divulgando nas redes sociais da Casal, do próprio governo. Nós vamos fazer uma campanha que vai começar agora dia 4 de junho e vai até o dia 15. Então, em dias específicos, nós vamos estar ali em lojas de atendimento. Então, em Delmiro Gouveia, em Piranhas, que são os municípios que nós temos lojas de atendimento da Casal, nós vamos estar recebendo o usuário para fazer o cadastro ali. Nos outros municípios que nós não temos a loja de atendimento, nós vamos montar tendas no centro da cidade também para colher essa documentação e fazer o cadastro. Então, eu peço que todos acessem aí as redes sociais da Casal, que lá vai estar detalhado, inclusive, a documentação necessária, né? Para ser entregue e a data, né? E o local certinho para cada um dos municípios ali da região. A gente vai deixar aqui no vídeo os nomes dos postos, direitinho os municípios. A gente vai deixar passando aqui para vocês. Mas é muito importante que vocês acessem o site da Casal para buscar. São 19 municípios, né, Laura, que são impactados pelo trecho 5 do Canal do Sertão. Isso. Os postos, você tem cerca de quantos postos? 5, 6, mais ou menos? São 7 postos. 7 postos. 7 postos. Maravilha. Maria, queria te perguntar também o seguinte. A gente, falando sobre essa história de Canal do Sertão, essa é uma nova atribuição da Casal, né? Vocês vão ter que começar a cobrar o fornecimento da água a partir de janeiro do ano que vem. Não é isso de 2025? Vocês acreditam que vocês vão conseguir fazer esse cadastramento até janeiro do ano que vem? É, na verdade, Daniela, é assim, nós precisamos fazer, né? Nós contamos aí, nesse momento, nós chamamos isso de uma auto... Autocadastramento, né? É, que a pessoa vai lá e se declara... Autodeclaração. É uma autodeclaração, é. Fugiu o nome. Autodeclaração. Então, o usuário, ele vai espontaneamente, ele vai entregar a documentação, ele vai informar o uso que ele dá para a água, ele vai informar a vazão que ele usa, ele vai informar tudo. Isso é muito importante por quê? Como eu falei, é para a gente poder dimensionar o uso da água. Isso, exato. Se a gente não tiver uma aderência, nós vamos usar dados antigos, né? Que nós já temos lá, alguns cadastros desses lá com a CEMAR, que nos passou. Vamos juntar com esses novos, e aí a gente vai dimensionar. O ideal seria que todos participassem disso, né? Porque no final das contas, lá no começo do ano, quando a gente for fazer a cobrança, os usuários que não estiverem cadastrados, eles não vão poder usar a água, né? Porque nós vamos até colocar um sistema de captação dessa água padronizado. Então, isso também é uma coisa que a Casal já está trabalhando, né? Como a Casal tem esse know-how já da parte de água, né? De abastecimento de água aqui no estado de Alagoas, nós vamos fazer mais ou menos da mesma forma. Então, nós vamos padronizar. Por que a gente tem que padronizar? Para ficar mais fácil, tanto para o usuário como para a Casal fazer essa operação. Então, e a gente tem que ter vistas também de não danificar, né? Então, você não pode simplesmente colocar uma bomba ali de qualquer jeito que você pode causar um dano na estrutura do canal e aí você vai afetar os usuários também, os outros usuários também. Então, a gente está trabalhando, inclusive, nisso, numa padronização dessa retirada de água aí pelos usuários. Quem não se cadastrar vai ficar sem água. Simples assim. Exatamente. Então, é muito importante a aderência da população a esse cadastro, fazer essa autodeclaração. É uma responsabilidade que a gente tem, né? Todo mundo paga pela água que consome. Então, não é justo você beneficiar 1.530 pessoas contra outras milhares que também vão utilizar a água e vão pagar por ela. Então, todo mundo precisa se cadastrar para ter acesso à água de forma legal, né? Até para poder cobrar do poder público. Amanhã, se a água não estiver chegando ou se não estiver chegando com qualidade ou se tiver algum tipo de problema, você só pode cobrar. Se você existir, né? Para essa empresa. E, Laura, a quadra das chuvas está chegando. O que a Casal pretende fazer esse ano para mitigar os problemas causados pela chuva? A gente vê que a cada inverno o volume de chuvas aumenta mais, né? A gente está presenciando essa tragédia no Rio Grande do Sul e aqui chove muito, né? Já tivemos muitos problemas causados pela chuva. A Casal vem se preparando a cada inverno, melhorando a sua estrutura? Sim, na verdade, nós trabalhamos em dois momentos ao longo do ano. Porque para a Casal, como produtora de água, muita chuva é ruim e pouca chuva também é ruim. Então, a gente faz esse trabalho em dois momentos. A gente faz o plano chuvas e o plano secas. Então, no final do ano, a gente começa a trabalhar no plano chuvas, né? Porque a gente tem compra de material para fazer, a gente tem algumas organizações para fazer, que a gente faz nos primeiros seis meses, para quando chegar na quadra chuvosa, estar tudo ok na medida do possível. E é o contrário também. No meio do ano, a gente começa a trabalhar no plano secas para chegar no final do ano, que a gente sabe que é mais complicado, a gente também não ter maiores transtornos. Então, o que a gente faz, Dani? Assim, a maioria dos problemas que a gente tem com chuvas aqui são água, a qualidade da água, né? Então, assim, às vezes vem muita lama, vem uma dificuldade muito grande de tratamento. Nós temos algumas deficiências nos nossos sistemas de tratamento que vão ser sanadas com os contratos de concessão, onde as concessionárias, elas têm uma obrigação de investir nos nossos sistemas de produção de água. Então, a gente tem essa questão que nós estamos fazendo acompanhamento dessas obras e desse desenvolvimento de projetos. Nós temos algumas limpeza de filtro, troca do leite filtrante, troca de alguns registros que estão vazando. Então, esse tipo de coisa a gente vai levando aí ao longo do ano, que isso também influencia. Além disso, nós temos problema de acesso, né? Porque geralmente a captação, você está lá na beira do rio, né? E aí, quando chove muito, dependendo do lugar, você não consegue nem chegar ali para você poder ligar uma bomba. Às vezes, a gente tem problema que enche de água o local e a bomba acaba molhando e acaba parando. A gente tem muito problema de falta de energia também nessa época de chuva. Então, tudo isso impacta, né? Então, assim, a gente tem planos de ações para cada uma dessas ocorrências. E vocês já acionaram, por exemplo, a Equatorial? Já mandaram um bilhetinho para eles avisando, né? Olha, a gente, ano passado, teve problema com fornecimento de energia, vocês estão preparados? Porque é importante trabalhar todo mundo junto, né? Porque sem energia, você não consegue ligar a bomba, então... E assim, e é ruim porque a gente sempre, eu sempre costumo falar muito isso. A energia, quando a gente está em casa, acaba a energia. Quando volta a energia, você aperta o teu... A energia volta da hora. A água é diferente, né? Você tem que pressurizar toda a rede. Nós temos o caso, por exemplo, da Bacia Leiteira, onde nós temos uma única captação de água, que ela leva a água para 18 municípios. Então, se dá uma paradinha de 5 minutos lá na captação, acaba a água desses 18 municípios. E para você conseguir pressurizar toda a rede, para a água chegar lá em Cacimbinhas, por exemplo, que é o fim de rede, demoram, às vezes demoram horas e às vezes demoram dias para chegar. Então, é muito complicado. Então, assim, a Equatorial, a gente vem trabalhando muito no sentido de eles entenderem, né? A nossa problemática, o quanto é complexo o sistema de abastecimento de água. E aí nós fazemos reuniões mensais com eles, né? Cobramos algumas coisas, acompanhamos algumas obras que eles estão fazendo, e assim vamos levando. Ah, que bom. Laura, eu queria parabenizar vocês pela nova responsabilidade da Casal, porque é uma grande responsabilidade você fazer a gestão do trecho 5 do Canal do Sertão, que é uma obra muito esperada pelos alagoanos, muito esperada pelos sertanejos, que vai contribuir demais para o desenvolvimento do Estado. Então, essa gestão tem que funcionar, tem que dar certo. As pessoas precisam, finalmente, receber água no sertão, né? O sertão tem que vir ao mar de verdade. Exatamente. E para isso vai envolver muito trabalho e muita contribuição da população também, né? Ao entender que não é para consumir água, entender que não é para tomar banho, entender que não é para utilizar o canal de forma indevida, né? Então, muito obrigada aqui por você ter vindo esclarecer isso aqui para a população. Então, você que faz parte de um dos 19 municípios, por onde o trecho 5 do Canal do Sertão vai passar, fica atento. Se você é um dos utilizadores desses 1.529, dessas 1.529 tubulações, tem que se cadastrar. Então, é a partir do dia 4 de junho e vai até quando? Até o dia 15. Até o dia 15. Então, vocês vão ter 11 dias aí para se cadastrar, para ir até o município mais próximo e contribuir para essa boa gestão do canal. Obrigada, Laura, pelos esclarecimentos. E até a próxima. Até. Muito obrigada, Dani. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo Alagoas em Pauta. 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 Obrigado.